Qual é o seu lugar no mundo? E o que você tem pra dizer? O vídeo de hoje é sobre motivação e lugar de fala no documentário. Por que se fazer um documentário? O que você quer quando você faz um filme? Quando você tem uma ideia? Pra onde ela vai? Olha, eu já te digo, fazer documentário dá trabalho, leva tempo, exige bastante dedicação. Muitas vezes você vai ter que lidar com a frustração e algum nível de sofrimento. Mas, também quando você consegue levar um projeto até o final e fazer com que ele funcione, e mais do que isso, você termine ele e fique orgulhoso do que você fez, não tenho sensação melhor pra descrever. É como você botar um filho no mundo. É, não sei, talvez fazer um filho seja meio dramático. Mas você terminar um filme é uma coisa importante que você leva pro resto da sua vida. Antigamente se falava que todo mundo devia plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um... Hoje em dia, acho que a gente pode dizer que, antes de morrer, todo mundo deveria fazer um documentário. Então, pra você mergulhar nesse abismo sombrio, você tem que estar realmente motivado. E de onde vem essa motivação? As ideias, elas brotam na nossa cabeça, e é bom a gente tentar experimentar elas, e tentar entender se elas dão jogo ou não. O Herzog fala uma coisa que eu acho muito legal, que é... Ideias são como penetras que entram numa festa sem ser convidadas. As ideias, elas invadem a nossa cabeça e ficam lá. Eu acho que uma boa maneira da gente experimentar, se a gente tem motivação suficiente pra transformar isso num filme, é deixar elas descansar um pouco. E se elas realmente ficarem na minha cabeça por muito tempo, e exigirem bastante de mim, eu sei que ela tá querendo nascer. Elas são como... As ideias são como sementes que vão sendo germinadas, e conforme você vai regando, elas podem crescer ou elas podem desaparecer. Hoje em dia, eu já aprendi também que não são todas as ideias que a gente tem que vão virar filme, mas aquelas que persistirem bastante e não saírem da sua cabeça, aquelas é que você deve investir o seu tempo e sua motivação pra fazer. Mas aí uma coisa importante pra gente pensar é qual é o tamanho do filme que você quer fazer, qual o tamanho desse documentário. O que eu digo é sempre tenta dar um passo do tamanho da sua perna. Não adianta você pirar numa ideia e já querer de cara fazer um longa-metragem sobre uma ideia muito boa que você teve, porque você acha que aquilo ali merece um longa-metragem. De fato, muitas vezes pode merecer, mas acho que é bom a gente tentar avaliar qual é o tamanho da nossa energia pra pôr naquela ideia, né? Então, sempre começa menor. Minha sugestão é sempre pensa do menor e como ele pode ir progredindo aos poucos, porque senão você também pode perder a sua energia no meio do caminho. E a pior coisa que tem é você empregar um monte de energia num projeto e aos poucos você não conseguir levar ele até o final. Naturalmente, você vai acabar procurando temas ou assuntos que estão à sua volta, mas isso não necessariamente precisa ser assim. Eu dou um exemplo. Há uns anos atrás, eu fiz um filme sobre surf, sobre um surfista, na verdade. Era uma ideia dessas que entrou na minha cabeça e eu não tive como tirar. Contava a história de um surfista chamado Dada Figueiredo e eu tive que fazer uma imersão, literalmente, no universo do surf. Eu acho que aquilo ali funcionou bastante, porque por eu não ser surfista, eu tive uma visão diferente do que as pessoas que costumam fazer os filmes de surf têm. Neguinho queria me botar no meio do surf, só que eu estava no surf porque eu gostava do esporte, mas não gostava de mais nada. Não gostava das roupas, não gostava do som. Pô, de poucas pessoas eu gostava. Eu acho que, naturalmente, ele virou um filme diferente dos outros filmes, dos outros documentários do gênero, porque, normalmente, os documentários de surf são feitos por surfistas. Então, isso é para você entender que talvez você não precise fazer filmes sobre coisas que estão tão próximas de você. muitas vezes funciona justamente o contrário. Eu, particularmente, gosto muito de entrar em universos em que eu não sei nada. Mas eu estou falando isso tudo para entrar em um outro tema, que é o lugar de fala. Nos últimos anos, tem se discutido muito isso. O lugar de fala de quem produz conteúdo, de quem faz, de quem conta as histórias. Eu acredito que a diversidade é como uma tecnologia, e ela vai se desenvolvendo, e a gente está aprendendo com essa tecnologia. O documentário, durante muito tempo, ele foi uma ferramenta utilizada, basicamente, por homens brancos. Desde o começo, o primeiro documentário, do formato que a gente conhece hoje, Nanuki, um esquimó, foi feito por um americano, sobre um esquimó no Alasca. Isso foi nos anos 20. De lá para cá, isso aconteceu muito. Você pensar todos os filmes etnográficos na África, ou todos os filmes, os primeiros filmes sobre indígenas nas florestas, normalmente, eles eram feitos por homens brancos, de elite, que eram quem podia contar essa história. Isso foi assim durante muito tempo, e até hoje ainda é, de certa forma. Mas, por exemplo, quando as câmeras foram parar nas mãos dos indígenas, por exemplo, começou a se fazer um outro tipo de filme, um outro tipo de cinema, muito diferente do que os homens brancos faziam. Isso não quer dizer que homens brancos não possam fazer filmes sobre indígenas, e isso vale como exemplo para qualquer coisa, né? Mas, é importante que a gente tenha várias perspectivas, principalmente a de quem está sendo retratado. Durante muito tempo, esse ponto de vista foi totalmente ignorado. Existem mil maneiras de se fazer um filme, e um filme pode ser contado por muitas vozes. Porém, a gente tem que respeitar também quais são as vozes que estão contando essa história. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção quando a gente está fazendo um filme, quando a gente está desenvolvendo um projeto, de quem é a gente, qual é o nosso lugar de fala para fazer aquele filme. E isso não quer dizer que a gente não possa falar, que a gente não possa fazer determinado tipo de filme. Acho o contrário. Eu acho que todas as histórias podem ter várias vozes para serem contadas, mas a gente tem que, com certeza, levar isso em consideração. Por exemplo, nos anos 60, a Agnese Vardá, que é uma das minhas cineastas favoritas, fez um filme sobre o Black Panthers, os Panteras Negras, nos Estados Unidos. É claro que tem um monte de filmes sobre os Panteras Negras. E os próprios Panteras Negras fizeram muitos filmes sobre eles mesmos. E, com certeza, a perspectiva de uma mulher francesa contando aquela história e fazendo aquele filme tem um sabor diferente dos outros. Então, é importante também a gente saber que vozes diferentes podem contar histórias de maneiras diferentes. Agora, imagina se esse fosse o único documentário produzido sobre os Panteras Negras e se a gente só tivesse a perspectiva da Agnese Vardá. Pense sempre na sua perspectiva para contar aquela história. Então, quando a gente fala em um lugar de fala, pense em quem é você para contar a história que você está contando. Não quer dizer que você não possa contar, mas, com certeza, quem você é vai determinar a maneira que você está contando. E quanto mais transparente você for, quanto mais isso transparecer no seu filme, melhor ele vai ser. Tenha certeza. Ou seja, essas duas coisas estão totalmente ligadas. Qual é a sua motivação para fazer um filme e qual é a sua perspectiva, qual é o seu ponto de vista. É a coisa mais importante. O papel do cineasta é oferecer um ponto de vista para aquela história. Por isso que eu acho que a mesma história pode ser contada diversas vezes e por diversas pessoas de origens muito diferentes. Mas pensa que se você tiver uma visão, se você tiver um ponto de vista para oferecer para esse filme, não importa se já foram feitos um monte de filmes sobre o mesmo tema ou com histórias parecidas, porque você pode contar essa história da sua maneira. Então, toda vez que você tiver uma ideia como esses penetras que entram na sua cabeça, pensa qual é a sua motivação, qual é o seu ponto de vista e qual é o seu lugar de fala para contar essa história. Se você conseguir visualizar isso bem, você já tem meio caminho andado para começar a desenvolver um projeto. E aí, o que você acha dessa história? Comenta aí e aí de repente a gente pode começar uma discussão. E aí, bora fazer um filme?